Olá pessoal, hoje trago a opinião de as duas primeiras novelas que aparecem neste livro, que é o Bachman Books, escritos por Richard Bachman até Stephen King. A primeira, portanto, este livro tem quatro, posso mostrar aqui, a primeira é o Rage, o segundo é o The Long Walk, o terceiro, Roadwork e o quarto, The Running Man. Eu li o Rage e o The Long Walk, eu li o The Rage em Abril e o The Long Walk em Maio e é sobre esses dois livros, ou essas duas histórias que eu vos venho falar. O Stephen King começou a escrever como Richard Bachman porque na altura em que ele começou a publicar estes livros havia uma espécie de limite de um livro por ano e se vocês conhecem o trabalho do Stephen King sabem que o senhor escreve imenso. Portanto, ele decidiu, não só, entre outras coisas, quis também experimentar, porque havia este preconceito, que assim, se ele começou a escrever horror não vai escrever mais nada, a não ser horror, porque não vai haver mercado para ele escrever outro tipo de coisas. E ele já, ao longo dos anos, tem provado isso, bem errado. Aliás, as últimas coisas que ele tem escrito têm sido mais tipo o thriller, por exemplo, Bill Hodges' Trilogy, que é... São thrillers, são três thrillers. Não são, não têm horror, quer dizer, têm, não têm horror fantástico, não têm horror, vamos cá, ficção científica. É um horror puramente humano. Que ele também usa, tem usado ao longo de vários livros. Richard, as coisas que eu tenho por Richard Bachman. Apesar de ter o tom de Stephen King, normalmente os finais são um bocadinho mais retorcidos. Porque o Stephen King às vezes tem finais que podem não ser finais felizes, mas são finais ok, ou menos mal. Para as personagens. Estes dois que eu li escritos por... como? Richard Bachman. Final feliz? Será que é mesmo? Pronto. Mas sem entrar em muitos detalhes, é basicamente esta sensação que eu tenho. De certeza que há outras diferenças, mas ainda não li o suficiente de coisas escritas por Richard Bachman para fazer mais paralelos. Ora bem. Rage é sobre... Ah, este por acaso é um livro que tem algum interesse. Eu já falei várias vezes nos meus diários de leitura que o Rage é um livro que está fora do mercado. Foi retirado do mercado já há muito... nos anos 80 ou 90. Penso que ainda foi nos anos 80. Porque houve uma série de... Vocês sabem que nos últimos anos tem havido imensos ataques em escolas. Reféns, ataques com armas, you name it, nos Estados Unidos. E... Alguns desses ataques... Houve uma vez com um desses ataques em que uma das personagens... Uma das personagens... Uma das... Um dos atacantes tinha o livro do Rage. No cacifo houve também... Acho que também houve uma investigação por parte do FBI e coisas assim no jantos. Que eu não sei os detalhes todos. Também alguns desses detalhes acabam por me passar um bocadinho ao lado. Mas isso fez com que não só o autor como também a editora quisesse que o livro ficasse fora do mercado. Até mesmo as edições mais recentes do The Backman Books já não têm esse livro. Eu tive uma sorte em conseguir comprar esta edição no Awesome Books há dois anos. Acho que foi há dois anos. Que tinha estes livros todos. E por acaso o Rage era um dos livros do autor que tinha alguma curiosidade. Portanto, o Rage fala sobre uma personagem principal, um aluno, que por várias razões decide sequestrar toda a sua turma numa sala de aula. É extremamente violento. É contado na primeira pessoa. E eu acho que levanta questões... Neste caso levanta questões muito interessantes. Porque eu estava à espera que fosse uma coisa e foi ao lado. A história é contada em retrospectiva. Ele, portanto, depois de tudo já ter acontecido, ele não se suicida nem é morto. Portanto, senão não podia contar, contar a história. E é que levanta muitas questões porque eu tive a sensação que aquilo foi escrito... A personagem tinha muita raiva a tudo e mais alguma coisa, mas especialmente ao pai. À maneira como era tratado pelos colegas e pela sociedade. Portanto, havia ali muita raiva contida nele próprio. De isto chamar-se Rage. Mas, ao mesmo tempo, os seus colegas... Porque ele, quando os tem sequestrados na sala de aula, acaba por haver muitas conversas, muitas reminiscências do passado. Experiências pessoais de praticamente quase todos os alunos que estavam ali presentes. E nós percebemos que todas aquelas personagens têm uma história, têm uma vida, têm raiva dentro deles próprios. E o facto de estarem ali sequestrados vai criar uma espécie de onda. E, às tantas, nós ficamos na dúvida que, afinal, quem é o doido daquela sala é aquele que o sequestrou? São os outros? São a reação deles em relação àquilo que se está a acontecer naquele momento? E eu achei extremamente interessante esta história. Percebo porque é que foi retirada do mercado, porque isto é a minha perspectiva, que não vivo nos Estados Unidos, que nunca vivi em uma situação deste género. E vejo como uma história, uma pessoa que esteja mentalmente instável, ou que não esteja... Ou que passe por situações semelhantes, pode achar que isto é um guião, isto é algo que ela deve fazer. Mas, portanto, eu também percebo o facto de ter sido retirado do mercado. O The Long Walk. Eu falei durante vários diários de leitura sobre este livro. Demorei bastante tempo a ler. Exatamente. E, portanto, é violento como o outro. Não tem nada de fantasia. Pode ser considerado, talvez, uma distopia. Mas isto passa-se num futuro próximo, ou não. Em que houve... Nos Estados Unidos, não é mesmo. Em que... Eu penso que se vive num estado paramilitar. Ou, pelo menos, em que os militares têm um grande impacto na vida das pessoas. E o The Long Walk é o entretenimento. É o acontecimento do ano. Sem rapazes... Aliás, ao longo dos Estados Unidos todos, vários rapazes fazem testes. Desde testes físicos, testes psicológicos, testes escritos. Assim, uma série de... Uma parafernalia de testes. Para verem se estão aptos para participarem no The Long Walk. Depois, existe um certo número que é escolhido. E que é anunciado em televisão nacional. E depois, sabe-se... São escolhidos 100. E há uns quantos que ficam como... Para o caso de alguém desistir. Porque eles têm um prazo para desistir. No dia, eles vão até um ponto que pode não ser no estado deles. Pode ser completamente do outro lado do país. Que é onde vai começar. E eles... O objetivo do The Long Walk é caminhar, caminhar, caminhar. Têm água. Que é lhes dada sempre que eles peçam. Têm uma cantina. Cantina? Não. Uma cantina. Como é que se diz? Não é uma garrafa de água, mas pronto. Enfim. Podes perceber o que é que eu quero dizer. E é-lhes distribuída comida uma vez por dia. É daqueles... Tipo... Tipo em comida em pasta. Como muitas vezes os atletas... Se vocês virem as maratonas. Muitas vezes eles consomem esse tipo de comida ao longo da... Da prova. Eles só... No caso, eles só têm a distribuição disso uma vez por dia. Portanto, eles têm que gerir bem... Tudo. Não podem... Têm que caminhar sempre... Penso que é 4 milhas. 4 milhas. A velocidade é 4 milhas. Eu não sei como é que funciona. E estou a tentar traduzir isto para... Para o português. E pode resultar mal. Mas... Eles não podem descer dessa velocidade. Não podem andar menos que essa velocidade. Se andarem menos que essa velocidade, têm um aviso. Se continuarem... Dois avisos. Até o terceiro aviso. Depois do terceiro aviso... Os militares que os vão acompanhar atiram a matar. E basicamente... O livro é acompanharmos... Ou a história é acompanharmos a nossa personagem principal. Desde o início do livro. Em que aparecem 100 participantes. E ao longo da caminhada toda. Até... Que eles vão desaparecendo. Por várias razões. E é brutal. Portanto... A maneira como... Como as coisas vão acontecendo. E brutal não no bom sentido. Brutal de ser... Violento. A maneira como... Há personagens que decidem não ligar-se às outras. Para não terem... Problemas psicológicos. Depois quando as outras pessoas morrem. E é a maneira que nós vamos conseguindo ver... As ligações que ele cria com os outros rapazes. As ligações que eles têm com... O ódio que eles começam a desenvolver pelos militares. O ódio que eles começam a desenvolver pela população. Porque eles vão passando. Tanto por... Caminhos. Como por estradas. Como por cidades. E muitas vezes quando passam em grandes populações. Ou pequenas, grandes, médias. Existem pessoas a assistir. E as pessoas estão... As pessoas fazem apostas. Vê quem é que vai ganhar. As pessoas vão... Gritam por eles. Quando sentem que alguém está... A caminhar mais devagar. Ou que já está mais para lá do que para cá. Há ali uma tensão. Uma coisa de estar agarrada a ver o desastre dos outros. Eu acho que acaba por ser uma história que... Mostra e retrata muito bem... Quão mórbidas as pessoas conseguem ser. Porque... Aquela coisa de ver. Muitas coisas que nós vemos às vezes... A obsessão que às vezes as pessoas têm por reality TV. Às vezes... A má reality TV. E... Eu falo por mim. Eu gosto de ver reality TV. Não vejo sempre. Mas há certos programas que gosto de ver. Mas há aquela coisa... Aquele voyeurismo de ver os outros. E isso é explorado aqui ao extremo. Obviamente que nós estamos sempre com a visão da personagem principal. Que é um participante da longa caminhada. Mas... Isso é explorado pelos outros personagens. As pessoas estão a ver. Porque... Bem... Está muito bem... Muito bem escrito. Não há um grande desenvolvimento em termos de... Como é que funciona. Em termos de estópicos. Como é que funciona aquele mundo. Mas não é isso que é essencial. O essencial é a longa caminhada. O caminhar, caminhar, caminhar. Porque eu não sei... Eu acho que ainda não disse. Eles não param. É sempre para andar-se. São dias. Horas. Horas. E horas seguidas. Sempre a caminhar. Sempre a caminhar. Sempre a caminhar. E o que é que isso também faz à mente de quem está a participar na longa caminhada. Eu adorei. 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 Eu queria fazer aqui uma comparação da longa caminhada. Caminhada com um livro que, se calhar, mais gente conhece. Porque aquilo foi mesmo um boom. E agora estou-me esquecido o nome. Do Hunger Games. Poderá haver assim um paralelo parecer de participação. Enfim. Eu acho isto melhor que o Hunger Games. Desculpa quem goste. Mas eu li a trilogia Hunger Games os três seguidos. E senti que nenhuma das ideias que apareciam no livro eram originais. Apesar de eu não conseguir dizer. Ah, esta ideia veio daqui ou não. Não me sou original. E houve coisas que achei que eram um pouco desenvolvidas. E eu já li os livros há... Cinco anos. Os três livros. Leiam-se muito bem. Entretém. Mas em termos de ideias, acho que este... Eu gostei mais. Pronto. Obviamente, se calhar não tem personagens tão... Não que as pessoas possam relacionar tanto. Como se calhar o outro. Mas eu gostei muito mais disto. E não é... Ah, não é por ser Stephen King. É mesmo o desenvolvimento da ideia e a exploração da psique. Das pessoas. Acho que está muito bem feita. Aliás, eu costumo dizer que o Stephen King sabe descrever pessoas. E descrevê-las de uma maneira que nós conseguimos acreditar que elas são reais. E uma das coisas que eu mais gosto na escrita do autor é isso. E é o facto de ele conseguir fazer isso muitas vezes sem introduzir elementos fantásticos. Alguns dos personagens mais interessantes que eu li dele são personagens que são passadas da marmita. Mas são descritas como se fossem pessoas que tu podes conhecer num café, num sítio qualquer. E eu acho que isso é uma das coisas que torna a escrita deste autor genial. Pronto. Foram estes dois livros que eu li recentemente. E que gostava de partilhar um bocadinho com vocês. Vou ler mais Richard Bachman. Não sei se será estes dois que estão aqui que eu vou ler a seguir. Ou se vou ler outros dois que eu tenho ali na minha estante. Que eu tenho o Thinner. Que a Dora leu. Eu acho que ela fez um vídeo de opinião sobre o livro. Eu se me lembrar o deixo depois na descrição. E eu tenho ali outro também escrito por ele. Que é o Blaze. Que também faço a mesma ideia sobre o que é que é. Mas quando eu ler vocês também irão saber. Já leram alguma coisa do Richard Bachman? Ficaram curiosos com algumas destas histórias? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.